Tevei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Me exagerei no perfume pra te impressionar De que mais cedo vai te ver chegar E você chegou atrasadinha, pastada minha Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Chegou seu momento, hein? Não dá na vela pros anel Que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece o que você mandou Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Graças a esse moleque aqui, essa música é uma das mais tocadas do mundo inteiro Tudo por causa daquele vídeo maravilhoso que ele fez Cantou muito Alô galera, olha só Agora eu vou convidar todo mundo Porque na terça-feira, a partir das 9 horas da noite Vai ter Brasil e Colômbia Seleção Sub-20 Vai ter Vinícius Júnior Vai ter o Paulinho Vai ter a galera toda E eu conto com a presença de vocês Eu vou estar lá também, vou assistir Vamos entrar já cantando aquela música assim Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom Principalmente na hora que o Vinícius Júnior entrar É nóis, um abraço Até terça Tchau